Música Todos, depois de representar aqui as suaves e poderosas, eu gostaria de agradecer o convite do professor Edson. É um prazer enorme estar aqui com os professores Tomasquim, o professor Fernando, o professor Aquilino. Quando o professor Aquilino chegou aqui, eu disse para ele, a primeira vez que eu li um livro sobre energia foi o seu. Aí ele olhou assim e falou assim, quando? Eu falei em 1997. Mas é a primeira vez que eu vejo o professor pessoalmente. Ele tem um livro com o professor Pinguele. E eu tive o prazer de conhecê-lo hoje. Bom, vim falar sobre, mais suave ainda, sobre vento. Energia dos ventos. O Tomasquim já fez algumas menções do potencial eólico brasileiro. Eu represento a associação, sou presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica. Associação que representa os investidores em energia eólica no Brasil. Nós temos hoje cerca de 103 associados. E esses associados são todos os investidores da chamada cadeia produtiva da indústria de energia eólica. Então, tem desde as empresas que geram energia eólica, que constroem os parques eólicos. Também as empresas que fabricam os equipamentos eólicos. E as empresas fornecedoras dos serviços. E muitas empresas conhecidas dos senhores. Bom, sobre o nosso potencial eólico. O Tomasquim já fez uma menção que o nosso potencial está sendo reestudado. E com a tecnologia atual, alguns afirmam que o nosso potencial é superior a 500 gigawatts onshore. O Brasil, com essa dimensão continental, tem um potencial eólico muito grande, concentrado principalmente no Nordeste e Sul do país. E é justamente nessas regiões que nós podemos encontrar aí o nosso grande potencial eólico, e onde estão sendo construídos os parques eólicos. Além disso, principalmente no Nordeste, os parques eólicos estão construídos em regiões com poucas oportunidades econômicas, principalmente no semiárido brasileiro. Então, nós estamos percebendo um efeito econômico, um efeito socioeconômico muito grande dos investimentos em energia eólica nessas regiões, que eu vou mostrar para vocês no final. O Brasil começou a investir mais fortemente em energia eólica nos últimos seis anos, quando foram realizados os leilões competitivos de energia, de energia eólica, em dezembro de 2009. Seis, sete anos, não mais que isso. E, quando começamos, nós estávamos bem atrasados com relação ao resto do mundo. Em 2012, nós éramos o 15º país em capacidade instalada. E, em 2014, nós já alcançamos a décima posição no mundo em capacidade instalada. Então, em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu alcançar uma posição privilegiada em termos de capacidade instalada de energia eólica. E, é claro que a China, como é maior em tudo, ela é maior também em capacidade instalada de energia eólica. Para vocês terem ideia, a China cresce quase um Brasil por ano em termos de instalação de energia. Então, isso dá uma diferença muito grande. A China é o concur em todos os aspectos. Um outro fator que nos deixa bastante felizes é que o Brasil foi considerado, no ano passado, novamente, pela segunda vez consecutiva, em 2014 também, o quarto país que mais instalou energia eólica no mundo. O quarto país que mais investiu em energia eólica, sendo que o líder foi a China. A China instalou 30 gigawatts só no ano de 2015. Seguido da Alemanha, de 8,6, Estados Unidos, 6 gigawatts. E nós instalamos 2,75 gigawatts. Este ano, nós vamos instalar em torno de 3 gigawatts e, provavelmente, vamos ficar nessa posição de quarto lugar. Um outro aspecto muito importante, a despeito do cenário político e econômico pouco favorável, o Brasil foi considerado, no ano passado, pela segunda vez competitiva, no relatório da Bloomberg, New Energy Finance e Banco Mundial, como o país em desenvolvimento, dos países em desenvolvimento, ele foi considerado o segundo país mais atrativo do mundo em investimentos em fontes renováveis. Leia-se fonte eólica. O Maurício mostrou aqui o crescimento da fonte eólica. Ela é hoje a segunda fonte de energia mais contratada. E as fontes renováveis crescendo no Brasil, sendo essas novas renováveis, sendo representadas pela fonte eólica. O aspecto que mais chama atenção no Brasil, para ele ser um país de locos de investimento, é o nosso aparato regulatório, o nosso modelo de contratação de energia. Eu estive, Tomás, que em semana passada, conversando com os bancos. E os bancos me disseram que o Brasil é, de longe, o modelo de contrato de leilão mais atrativo. Que é impressionante como o mundo lá fora olha para o nosso contrato, e nós que trabalhamos juntos na reforma do setor elétrico, nós ficamos bem felizes de saber que tivemos e fizemos a construção de um aparato atrativo. Isso é muito importante. Bom, em termos de capacidade instalada, nós já somos uma belo monte em termos de geração. Nós estamos gerando em pico, nós já chegamos a gerar cerca de 4,5, 5 gigawatts médios. Nós estamos hoje com 9,4 de capacidade instalada, e devemos terminar o ano com mais ou menos 11 gigawatts de capacidade instalada. E lá no final de 2019, somando o mercado livre e regulado, com cerca de 19 gigawatts de capacidade instalada. Esse número não é o que nós estamos prospectando para o futuro ou esperando. É o número que já está acontecendo. Esses números são resultados de leilões que já aconteceram. E neste momento, nós estamos construindo mais ou menos 10 gigawatts para atender esses contratos. Nós estamos gerando cerca de 40 mil postos de trabalho por ano, investindo cerca de 20 bilhões de reais por ano. Então, mesmo que a economia esteja apresentando um sinal ruim de depressão, nesse momento, o setor eólico não. Ele está num movimento contrário, contribuindo para o crescimento. Como eu disse, a concentração maior dos parques está no Nordeste do Brasil. No início, quando nós começamos a trabalhar com a energia eólica, nós tínhamos a ilusão de que energia eólica e praia eram a mesma coisa. Que você só faria aerogeradores, bem ali no litoral, professor Fernando, ali nas praias do professor Fernando, no Ceará. E depois, nós descobrimos que os nossos grandes potenciais, eles estão no interior, bem no semiárido, no interior da Bahia. O Brasil tem um dos melhores ventos do mundo para a geração de energia eólica. E esse melhor vento do mundo está no sertão da Bahia, no sertão do Pernambuco. Naquelas regiões bem secas, como eu disse, com pouca oportunidade econômica, e agora tem recebido os investimentos de energia eólica. Maurício já mostrou para nós a matriz, e em termos de matriz, nós somos a matriz elétrica e energética mais renovável do mundo. O Brasil é um país muito rico de recursos naturais. E, a despeito da nossa demanda por energia, professor, realmente ser muito mais baixa que os demais países do mundo, isso significa que o nosso consumo per capita precisa aumentar bastante no futuro. Isso é, por um lado, uma preocupação, mas, por outro, nos alivia, porque o Brasil tem muitos recursos naturais para a produção de energia elétrica. Então, essa demanda que nós temos aí que atender, essa demanda reprimida, nós teremos a capacidade de fazê-la com grande parte de fontes renováveis, de recursos renováveis. E um outro fator que é muito relevante, os demais países do mundo, principalmente os países europeus e americanos, eles precisam fazer subsídios para a produção de energia elétrica. Se eles querem produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, os consumidores europeus, americanos, precisam pagar mais caro. E o Brasil é o contrário. A fonte renovável é mais barata e mais competitiva. Então, isso é uma vantagem comparativa e competitiva que o Brasil tem, que outros países não têm. E esse fator é muito relevante quando nós pensamos em desenvolvimento econômico e pensamos lá, no futuro, numa matriz mais limpa, numa matriz renovável e também uma matriz competitiva. Esse aqui é o PDL, Tomás, que a gente já deve ter mostrado esses dados, mostrando que a fonte eólica, ali em 2024, daqui a pouco, a fonte eólica já está com cerca de 12% de participação na matriz elétrica nacional. A fonte eólica está alcançando posições cada vez mais relevantes na matriz. Começou com uma fonte alternativa lá em 2004, quando nós fizemos os primeiros projetos. E hoje ela se tornou uma fonte fundamental para a matriz e cada vez está ganhando mais espaço. Em termos de leilões, nós fomos a segunda fonte de energia mais contratada e nós estamos contratando, desde 2009, uma média de 2,17 gigawatts. A indústria que nós estamos construindo no Brasil, que, aliás, nós estamos construindo toda uma cadeia produtiva, aplicando o índice de nacionalização por cerca de 80%, essa indústria, ela precisa de uma média de entrega, de produção, que é em torno de 2 gigawatts. Então, se nós contratarmos 2 gigawatts por ano, a indústria vai estar em equilíbrio e nós vamos ter esses movimentos de investimentos que eu mencionei para vocês. E a nossa média está em torno de 2,17. Então, a indústria está caminhando muito bem. E esse é um aspecto muito importante. A energia eólica, ela começou no passado muito mais cara, nós tivemos que fazer, lá no passado, um programa com subsídios, mas depois viemos com os leilões competitivos e o leilão competitivo tem nos trazido uma média de preço muito baixa. Então, hoje, a fonte eólica, ela é a segunda fonte de energia mais barata do país. Bom, além de ser uma fonte competitiva, ela traz um efeito de cadeia produtiva muito grande. Então, nós estamos construindo mais ou menos esses 10 gigawatts que eu mencionei, 2017, 16, 17, 18. E isso significa que a gente vai ter que transportar mais de 5 mil turbinas, mais de 15 mil pás. E o Brasil tem fábricas no interior de São Paulo, tem muitas fábricas agora no Nordeste, até por uma questão de logística, as fábricas estão indo para lá. E temos fábrica no Sul. Então, nós estamos fazendo um movimento muito grande no Brasil com o transporte de equipamentos. E isso até é uma das nossas preocupações, que a gente acaba tendo problema de logística. Além disso, com esses investimentos, nós vamos evitar as toneladas, o consumo de CO2 e nós vamos gerar energia para mais de 17 milhões de pessoas. Nós estamos cada vez mais batendo o recorde de geração de energia, instalando a cada ano essa média de 2,5, 3 gigawatts de potência e a cada ano nós estamos contribuindo mais para o sistema. Nós tivemos um problema sério em 2014 de escassez de água e, portanto, de seca. E nesse período, nós geramos muita energia a partir da fonte eólica. Nós precisamos, nesse período 2014 e 2015, utilizar as termoelétricas. Mas as fontes eólicas ajudaram muito também na geração. Então, a fonte eólica conseguiu evitar o uso mais intenso das usinas termoelétricas. E aqui está a nossa questão principal. Como eu disse, o Brasil possui um dos melhores ventos do mundo para a produção de energia eólica. Os fabricantes de equipamentos que chegaram no Brasil, geralmente dinamarqueses, americanos, alemães, eles afirmam que o Brasil tem o melhor vento do mundo para a produção de energia eólica. Mas que vento é esse? Por que é tão bom esse vento? O vento brasileiro, além dele ser forte, ele é unidirecional e ele tem uma certa constância, principalmente no Nordeste brasileiro. Então, aqui nós temos os dois movimentos de vento do Nordeste e do Sul do país. O do Sul é um pouco mais parecido com o vento europeu, mas mesmo assim, em termos de permanência, ele é muito maior. Então, isso faz com que o nosso fator de capacidade, a nossa produtividade de geração de energia seja muito alta. O Brasil tem um dos fatores de produtividade de geração de energia maiores do mundo, por ter o melhor vento do mundo. Então, é tudo superlativo. Isso é muito bom. E nós temos picos de geração de energia, e aqui nós atingimos um pico de fator de capacidade no mês de agosto. Nós temos safras de vento. Eu não descobri um outro nome melhor, eu uso safra. Então, qual é a safra de vento no Brasil? A nossa safra de vento, ela é em torno de agosto, setembro. Nesse período que a gente consegue ter pico de geração. E nós atingimos, em 2015, um pico de geração de 52%. Nós estávamos falando daquela média de 45% e a gente chegou a 52%. E, às vezes, isoladamente, diariamente, nós tivemos, em fevereiro, um pico de 83% de fator de capacidade. É claro que é num momento, no dia, mas mostrando o quanto que a gente consegue produzir. E aí, como eu mencionei, energia eólica, uma fonte limpa, renovável, que você traz a energia elétrica para a sociedade de uma forma sustentável, tem um outro aspecto que é fundamental, que são os aspectos socioeconômicos, os benefícios que a fonte traz. E aí, primeiro, a fonte eólica é a única fonte de energia que ela não concorre com as demais atividades econômicas. Como o potencial eólico está, geralmente, no interior, em áreas agricultáveis, ou em áreas que têm alguma atividade econômica, ela se soma àquela atividade econômica. Se é uma região de agricultura, você não vai deixar de fazer agricultura para colocar os parques eólicos, você vai fazer uma convivência desses parques. Se é de agropecuária, é a mesma coisa. Então, ela é uma atividade complementar às demais atividades econômicas. Isso faz com que o aumento da renda da população, e onde está esse aumento da renda? Principalmente no arrendamento das terras, que são pequenas propriedades. Os pequenos proprietários arrendam essa terra e passam a receber, por 20 anos, uma renda mensal. Isso faz com que você fixe o homem no campo. Você não tem mais aquelas saídas de famílias, porque você já tem uma forma de subsistência muito melhor. Aliás, você tem um ganho econômico muito grande. Além disso, os próprios parques levam programas de desenvolvimento para as regiões. Então, quando nós olhamos para essas áreas que nós estamos construindo os parques, nós estamos vendo diferenças grandes, inclusive, de DH. Nós estamos fazendo um estudo, vamos fechar agora, mostrando a diferença já de DH depois da chegada dos parques eólicos. Então, esses fatores também nos deixam muito felizes, porque nós sabemos que nós estamos aproveitando um recurso muito bom e ainda trazendo benefícios para a sociedade. Então, além de evitar a emissão, você traz benefícios socioeconômicos. Bom, a fonte eólica no Brasil, ela tem crescido bastante nos últimos anos. E o que explica isso? A nossa competitividade. E a nossa competitividade se explica pela evolução tecnológica, ou revolução, que as torres aumentaram muito em termos de produtividade. O fato do Brasil ter um vento fantástico para a produção de energia. O fato do Brasil ter um modelo de leilão muito competitivo e atrativo. E aí nós estamos nesse processo de crescimento e estamos cada vez mais ocupando uma posição importante na produção de energia elétrica. Mas, naturalmente, nós temos alguns desafios e aí nós temos alguns cenários desfavoráveis que estamos trabalhando. Por exemplo, as linhas de transmissão, nós tivemos um problema no passado e hoje nós estamos trabalhando no sentido de prover mais linhas de transmissão para atender o sistema, para atender o potencial eólico que nós temos, porque eles estão geralmente longe do centro de carga. Nós estamos construindo uma cadeia produtiva no curto prazo. Então, a fabricação dos equipamentos eólicos, das turbinas eólicas, elas estão acontecendo no Brasil. Cerca de 80% é obrigatório essa nacionalização. E daí a gente precisa construir toda uma cadeia de suprimentos, parafusos, forjados e uma série de componentes, componentes eletrônicos para os equipamentos. Nós estamos com um desafio grande do financiamento e esse é o efeito macroeconômico, o custo do juro, o custo do câmbio, a restrição de dinheiro no mercado. Então, isso está nos deixando um pouco mais amarrados com a questão dos investimentos, mas, como eu disse, é só um desafio, não chega a ser um gargalo. E outras questões importantes que nós temos que tratar, nós temos que investir mais agora em P&D e inovação, nós temos que investir em capacitação de mão de obra, é um mercado que contrata muito, aqui não tem crise, então, não tem demissão, como eu mencionei, a gente está contratando. E agora nós estamos esperando o leilão que vai acontecer em outubro, em período de economia lenta, a gente não tem muita perspectiva de demanda, aliás, a demanda por energia no Brasil está caindo, dado o resultado econômico, mas nós vamos ter um leilão de reserva, porque, por outro lado, o Brasil precisa ter uma visão de médio e longo prazo. A economia não está bem hoje, mas amanhã ela retoma. E os investimentos em infraestrutura não têm a capacidade de retomar no mesmo ritmo da economia. As decisões têm que ser feitas antecipadamente. Então, o governo tem um dispositivo na lei, que é o leilão de reserva. E esse dispositivo permite que o governo faça exatamente isso, quando ele percebe que um determinado setor precisa de sinal de investimento, e, ao mesmo tempo, ele sabe que, no futuro, vai precisar daquele recurso, ele toma essa decisão no momento. Então, o leilão de reserva, ele tem essa característica de três anos, contrata hoje para entregar daqui a três anos e atender o sistema daqui a três anos. Então, nesse sentido, nós estamos esperando esses leilões justamente para sustentar toda essa cadeia produtiva, toda essa cadeia de investimento, e realmente tornar o Brasil um grande produtor e, no futuro, num futuro muito próximo, também um grande exportador de equipamentos eólicos. O Brasil, sem dúvida alguma, embora o prazo seja muito curto, ele já está fazendo parte dos maiores protagonistas de fontes renováveis no mundo e com destaque para a fonte eólica. Muito obrigada.